Depois, Farnart, BR, Kidô. Vamos lá, Kidô. Minha maior dúvida em questão de pintura digital é qual o método mais importante para se treinar. Se é copiando, praticando, estudando novos softwares, etc. Eu diria que é um pouco de tudo isso. Estudar novos softwares depende do que você quer. Se você está falando de pintura, seria mais para você ver qual deles funciona melhor para você. Qual que você tem mais facilidade ou afinidade. Como eu falei, por anos e anos de trabalho eu tenho com Photoshop. Se você está falando de estudar softwares no sentido de você está estudando pintura, mas você quer aprender 3D, você quer aprender edição, você quer aprender um After Effects da vida, cara, aí vai depender da questão do que você quer. Por exemplo, a gente dentro do universo da pintura, se você estiver indo para um concept e você souber 3D, vai te ajudar bastante. Porque a gente pode ir lá, fazer uma base 3D e trabalhar de repente em cima dela. Isso é bem comum de acontecer. Se você de repente gosta de edição de vídeo, você junta com as suas artes e trabalha na questão de edição de vídeo. Então, nesse sentido, eu acho que é válido. O que é importante é assim, começar a ter um direcionamento para o que você está buscando. Senão a gente também fica, ah, eu uso, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei fazer pintura, eu sei fazer desenho, eu sei fazer 3D, mas será que eu sei fazer tudo isso muito bem? É muito difícil dominar todas as artes, todas as áreas. Então, geralmente, a gente começa a direcionar. As pessoas que vão para 3D, por exemplo, elas podem ser modeladores, elas podem ser animadores, pode ser o cara que faz o render, que coloca a luz, coloca os materiais, pode ser o cara que vai fazendo o hair, o pelo, enfim, tem aí os seus nichos de atuação. É bem complexo uma pessoa saber fazer tudo. Então, essa sua pergunta, ela fica meio assim, se for só dentro de pintura, cara, é o que for melhor para você, é o que você gostar mais. Se for para aprender coisas novas, aí também é legal, mas depende do que você está buscando. Aí você tem que pensar o tempo de investir, o tempo que você vai investir para aprender para o que você realmente vai usar. Tem épocas da nossa vida, muito mais quando a gente é novo, eu acho que vale tudo. Você experimenta tudo, porque de repente você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu gostava de edição de vídeo, adorei, e aí eu viro um editor de vídeo do que um ilustrador. Pode ser que eu me encontre dessa forma. Então, é legal ter a mente aberta, no momento que você já está fazendo o que você faz, você gosta, você já sabe o que é aquilo, então você não precisa ficar encanando tanto, a não ser que aquilo agregue para o seu trabalho. Sobre essa questão de copiar, treinar, praticar, eu diria que é um pouco de tudo. Quando a gente fala cópia, tem as pessoas que torcem o nariz, tem o preconceito, mas tudo a gente faz à base de observação. Se a gente ir no clássico do desenho, ou na pintura clássica, alguém vai colocar um vaso de flor para você desenhar ou pintar. Alguém vai pôr uma bolinha de isopor com uma determinada iluminação para você desenhar ou pintar. Isso é observação, isso, em teoria, é cópia. Claro, a gente não está copiando, a gente está observando, interpretando e colocando no nosso trabalho. Mas, assim, usar fotografia para isso, são coisas que ajudam bastante, e todos os exercícios que eu faço com os meus alunos é na base da observação. Então, a gente pega uma imagem, seja ela preta e branca ou colorida, e a gente trabalha observando. Claro que, com o tempo, você sai daquela coisa de só tentar reproduzir exatamente o que você está vendo. Você começa a colocar mais informação, você começa a interpretar aquilo que seria o caminho ideal, e aí reproduzir do seu jeito. Então, isso é uma coisa que leva um tempo de maturação. A princípio, a gente vai acabar tentando reproduzir aquilo que a gente está realmente vendo, e o trabalho vai se desenvolver dessa forma. Não aconselho muita cópia de artista, por mais que também é um estudo. A gente faz alguns estudos de grandes mestres, de pegar uma obra do passado e reproduzir, para entender o que tem por trás daquilo, ou pelo menos entender os valores tonais, ou chegar naquelas cores. Mas não pensa nisso como uma cópia, é um estudo. O mais importante é tudo. Você vai dedicar tempo para estudar valor tonal, estudar cor, estudar desenho, estudar anatomia, e aí você vai formando todos os ingredientes do seu bolo, para virar uma ilustração, para virar um concept art. Ah, gostou? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho, faz tudo aquilo antes que você já sabe, para você receber esses conteúdos sempre, e animar eu aqui, para fazer mais coisa legal. Tá bom? Bora lá!